O sistema de probabilidade dele é excelente. Conta pra gente, professor, como é que é esse sistema seu? Vou contar, só deixa eu dar um salve pra esse mano aí. Opa, o Manuel Paiva. Teve um jogo da Lusa que eu tava lá, Lusa e Voto Poranguense. Aí ele mandou, ô tô aqui, vamos nos encontrar. Mas aí no meio da, tava lá com a mulher e tal, acabou não dando pra eu encontrar com ele. E aí teve agora Juventus, eu falei que era no jogo do Corinthians e Flamengo, né? Não conseguiu ingresso, esgotou, camarote, esgotou tudo, Corinthians e Flamengo. E aí ele falou, ô professor, então vai na rua Javari, vai ter Juventus e Português, eu vou tá lá. Aí eu até ia aí, mas era aniversário da minha outra avó, não conseguiu acabar. Tem que ser falado da outra mulher. Não, louco, bicho, louco, bicho. Ah, já pra lembrar de uma é difícil, mas ia ter que lembrar de duas. Aí ele foi no jogo, acho que a Lusa ganhou de 2 a 0, tamo junto aí. E o sistema de probabilidades, cara, lembra que eu falei que lá no começo do canal eu trabalhava com... No primeiro vídeo eu já mandei Irlanda, Finlândia e Japão. Sim. Eu trabalhava nesses campeonatos e eu tinha uma planilha no Excel mesmo, em que eu ficava atualizando toda a rodada, atualizando os placares dos jogos, HT, FT, atualizando vários dados desses campeonatos, dos jogos da rodada numa planilha. E aí até nesses primeiros vídeos do YouTube, eu mostrava em alguns momentos a planilha, falava, ó, pessoal, aqui tá dando que a gente tem valor buscar esse investimento aqui, a linha era pra estar no menos 0,25, a linha tá no DNB, então a gente tem valor fazer esse investimento e tal. Tudo em planilha. Só que pra mim, não pra mim, pra todo mundo que trabalha só com planilha e você tem que alimentar manualmente essa planilha, é um trabalho difícil, cara, cansativo, que te leva muito tempo. E eu já não tava mais gostando, não é gostando, mas eu não tava mais com o tesão de ficar atualizando a planilha toda a rodada. E aí eu trabalhava com Irlanda primeira e segunda, Finlândia primeira e segunda, Japão primeira. E era só, ó, de cinco ligas já era um trabalho gigante que eu tinha que ter toda a rodada. E aí, dá pra ver aqui que eu tô suando pelo olho, mano? Tá chorando aí, cara? É, tampa de marmita. Tá suando aqui, bicho. Aí, eu tinha que fazer isso manualmente. E eu era de TI. Era, não, eu sou de TI, nunca vamos deixar de ser. E aí eu trabalhava num projeto e tinha um grande amigo meu, um grande parceiro, que é meu sócio aí, que é o Tiago Teixeira, lá de Poá, tamo junto, que ele era monstro. Eu era desenvolvedor lá atrás, lá em 2010, 2011, 2013, eu era desenvolvedor. Java, pra quem é do TI aí. E depois eu virei analista funcional, eu era o cara que escreveu os documentos, fazia entrevista com o usuário e tal. Mas ele sempre foi desenvolvedor. E ele é bruto, brabo, é sênior, especialista, o cara é pica. E ele também fazia aposta junto comigo. A gente começou a apostar junto, quando o cabeça, o Ricardo Goldoni lá, ficou enchendo o saco pra gente começar. Eu comecei, ele começou dois dias depois, ele demorou mais um pouquinho ainda. E aí, ele... Não lembro se foi ele que falou pra mim ou se foi eu que falei pra ele, do tipo de a gente criar algo automatizado, pra não ter esse trabalho de ficar cadastrando tudo em planilha e todo jogo fazendo atualização, e dava muito trabalho. E aí, ele falou, pô cara, vamos fazer sim. E aí, a gente começou, demorou uns três meses pra sair da planilha pro sistema, pra uma interface web, né? Pra transformar todos os meus cálculos que tinha na planilha, em lógica de programação, em linguagem pro computador, né? Pra galera aí pro computador entender o que precisava ser feito. E aí, ele fez. Que é o sistema de probabilidades estatísticas e odds justas. E aí, eu mostrava isso nos vídeos. Eu falava, rapazes, depois de um tempo já, ó galera, agora já não é mais aquela planilha, agora a gente tá com o sistema que já atualiza automático e tal. Só que a gente nem pagava nada, a gente não pagava API, banco de dados, a gente fazia tudo meio que local, e ele pegava num site lá, gratuito, e pegava os dados, aí eram poucos dados, mas conseguia os que eu precisava, tudo de forma gratuita, não tinha gasto nenhum. Aí, beleza. Mostrava isso no vídeo do YouTube, e a galera começou a pedir pra ter acesso. Só que não tinha como o pessoal ter acesso, porque era local, não era nada na nuvem, na web, ali no www. que a pessoa consegue acessar um registro, um domínio. E o pessoal começou a pedir, 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 e eu falei, pessoal, é o seguinte, se eu for colocar isso pra vocês acessarem, eu vou ter que cobrar. Eu vou ficar tirando do meu bolso. Eu tenho que pôr um preço, porque eu vou ter que pagar aí um banco de dados, aí eu vou ter que pegar uma API, porque se eu deixar só aquelas três ligas, o pessoal não ia querer. Então eu vou ter que pegar uma API pra ter mais dados, de mais ligas, de mais campeonatos, vou ter que ter um servidor, vou ter que ter um domínio, vou ter que ter um servidor de e-mail pra conseguir responder vocês, e a gente mandar outros links, fazer tudo. E a galera falou, não, beleza. E aí eu falei pra ele, a galera tá querendo que a gente disponibilize isso aí pra vender. Aí ele falou, putz, você acha que vale a pena? Falei, cara, não sei, só a gente colocando pra ver, e testando. Aí ele falou, tá, tá. Às vezes ele, tem que fazer isso aí. Nossa, não sei. Tá bom, mas ele é pique, ele é foda. E aí ele falou, não, então vou criar um controle de acesso aqui, vou pegar um servidor, pegou, pegou. E aí resumindo, ele criou tudo, e a gente começou a disponibilizar pra galera comprar. E aí tinha mais ligas, não tinha só as ligas que eu trabalhava, tinha mais ligas, a gente foi fazendo vários ajustes. E na época a gente lançou a R$39,90 o preço. Hoje é 2022, julho de 2022, e continua o mesmo R$39,90. E com várias coisas, inúmeras coisas a mais do que tinha lá atrás. Muita coisa mais... Lista over HT, lista over e-mail, under 3 e-mail, listando as marcas, campeonatos, puta, campeonato do mundo inteiro. Às vezes até um sub-23, sub-20. E ter casado e solteiro, pé nu e com roupa, descalço e com chinelo. Tem todos os campeonatos praticamente, e continua os mesmos R$39,90. O preço do servidor aumentou, o preço do dólar subiu, o preço do banco... Porque a gente paga tudo em dólar. Subiu tudo, e o preço continua R$39,90. Por quê? A ideia não é ficar ganhando dinheiro da galera, a ideia é ajudar a galera. Por isso que eu falo, se você quiser comprar o sistema de probabilidades, estatísticas e odds justas, você pode comprar e vai ajudar muito. Você usou, né? Eu comprei. Top demais. Comprou? Eu já falei, né? Fala comigo. O sistema é top, o sistema vai te ajudar muito. Ele agrega muito, cara. O cara ganha muito tempo analisando, o cara tem as informações, a maioria das informações, tudo ali. O que o sistema não tem? Must win, que é a necessidade de vitória. Porque isso aí, olhando a tabela, e você olhando, tipo, às vezes também, os próximos jogos, aquilo pode tirar e ir pra focar aqui e tal. E desfalques. Isso o sistema não tem. O resto do sistema tem praticamente tudo. Então, assim, eu criei o sistema lá atrás, era uma planilha que virou um sistema, que era só pra mim, que o pessoal pediu pra disponibilizar, que a gente fez uma estrutura toda, colocou o preço de R$39,90 e o preço continuou até hoje. O que que há quatro anos era o mesmo preço de hoje? Nada. Praticamente nada, cara. E o preço continuou mesmo, R$39,90, pra também ajudar... Primeiro, que a ideia não é ganhar dinheiro, e sim ajudar a galera. E o pessoal que não tem uma condição tão grande, porque às vezes você tem uma banca de R$20, você vai pagar o sistema de R$40. Verdade. Então a galera que não tem uma condição, conseguir comprar e conseguir usar o sistema, que é bom e vai ajudar, cara. E como é que faz pra galera contratar? A galera que tá na live agora, contratar, como é que faz, professor? É, pode mandar e-mail pra minha equipe, né, que é sistema arroba lacasadetips ponto com ponto BR. E-mail da equipe, sistema arroba lacasadetips ponto com ponto BR. Ou pode entrar no meu Instagram, vai ter lá o Beacons, tem um linkzinho lá na build do Instagram, que você clica, e tem lá o sistema de probabilidades, tem o bot prêmio também, tem ferramenta de criação de bot, você pode ir por lá, ou me chama no particular, que no particular é difícil pra eu responder, que é muita gente. Mas pode mandar um e-mail pra minha equipe, ou pesquisar lá apps apps ponto lacasadetips ponto com ponto BR também que acessa, mas vai mandar a equipe ou no Instagram aí que dá certo. Sensacional, uma ferramenta muito top, galera, inclusive eu utilizo, e o Cris também, eu fiquei sabendo através do Cris, do canal Mundo Bet, que ele utiliza, e eu fiquei sabendo, e eu contratei, muito top, de verdade.